A senhora habita no meio dos amores, aleluia Jesus Glorifica o nome dele, está presente nessa noite, aleluia Glória a Deus, aleluia Jesus Com a alma angustiada, coração amargurado Lá estava eu Sozinho, abatido, caminhando sem destino Lá estava eu Mas um dia alguém falou Vou lhe apresentar um amigo Verdadeiro salvador Este amigo é Jesus Que morreu em uma cruz Para salvar o pecador Este amigo é Jesus Este amigo é Jesus Jesus Cristo tem poder Para todo mal vencer Salvação tem pra você Este amigo é Jesus Este amigo é Jesus Me transformou O peso dos meus pecados Em seus ombros carregou Estava sendo castigado Mesmo assim não reclamou Oh por que Jesus Oh por que Jesus me ama Eu não posso explicar Mas a ti também te chamar Jesus Cristo Cristo salva e ama E deseja te salvar Este amigo é Jesus Jesus Este amigo é Jesus 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 Cristo tem poder Para todo mal vencer Para todo mal vencer Salvação tem pra você Este amigo é Jesus Este amigo é Jesus 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 Me transformou Me transformou Me libertou Agora dou Aleluia A Jesus que me salvou Este amigo é Jesus Este amigo é Jesus Este amigo é Jesus Este amigo é Jesus Jesus Cristo tem poder Para todo mal vencer Salvação tem pra você Este amigo é Jesus Este amigo é Jesus Me transformou, me libertou Agora dou, aleluia A Jesus que me salvou Me transformou, me libertou Agora dou, aleluia A Jesus que me salvou A Jesus que me salvou